Há cerca de um ano atrás, no ano de 2022, falecia o cantor Leno, da dupla Leno e Lilian. Quando ele soube que estava doente e ele sabia que tinha um câncer bastante avançado, ele teve a ideia de tentar deixar para as futuras gerações um pequeno documentário contando um pouquinho sobre a vida e sobre a obra dele. Ele então pediu para a Lucinha Zanetti, que era amiga dele, e a gente tem o privilégio de ter como amiga também, que fizesse um texto contando sobre essa trajetória artística dele. E ele deixou isso gravado no áudio que a Lucinha me mandou, explicando exatamente o que ele queria fazer com esse documentário. Oi, Lucinha, tudo bem? Eu estou querendo fazer um documentário aqui para o YouTube botar na minha página. Eu estava precisando de um texto sobre a minha vida, a minha obra, aquela coisa. Aí eu estou fazendo uma triagem aqui de vídeos, de fotos das infâncias. A ideia do Leno era separar livros, revistas, textos, DVDs, enfim, tudo que ele tivesse de imagem da carreira dele, e era pouca coisa que havia sobrado, porque os incêndios das emissoras de televisão acabaram apagando ou queimando quase todas as apresentações que eles tinham naqueles anos 60. E com esse material que sobrou, consegui fazer esse documentário para mostrar para a posteridade toda a profunda obra do Leno. Porque a maior parte do meu material, de televisão, tudo se perdeu naqueles incêndios, né? Então eu queria deixar esse registro aqui. Eu queria um texto sobre a minha vida, né? Minha vida artística, os discos, as histórias do Raul, Renato, enfim. Uma mini, mini biografia. Mas tem que ter um texto contando a história, a minha história. O que pouca gente sabe é que o Leno não se restringiu só àquele movimento da Jovem Guarda. Ele começou ali, com a Lilian, com uma dupla inventada pelo Renato Barros e que nunca foi um casal romântico, eles só eram uma dupla de cantores e nada mais, eles sempre deixaram claro isso. Mas, num determinado momento, o Leno se cansou daquelas musiquinhas Água com Açúcar, da Jovem Guarda, ele queria fazer uma coisa um pouco mais ousada. E foi assim que, em 1970, ele começou a bolar uma obra que se chamaria Vida e Obra de Johnny McCartney. E que seria um disco diferente de tudo que ele tinha feito e altamente revolucionário, altamente vanguarda, vamos assim dizer. Curiosamente, quem trabalhava como produtor naquela época na gravadora CBS era um cara que estava começando, chamado Raulzito, que depois viria a ser conhecido como Raul Seixas. E eles entraram numa sintonia, o Raul e o Leno, e fizeram letras bacanas e um disco realmente diferente, né? Que era uma vanguarda, que estava à frente da sua época. O problema, justamente, dele ser diferente de estar à frente da sua época é que o governo militar acabou vetando, acabou censurando seis das doze músicas do disco, inviabilizando que saísse aquele LP. O seu Evandro Ribeiro, que era o diretor da CBS, no final acabou lançando só um compacto duplo com quatro músicas e isso foi tudo que se salvou daquele disco Vida e Obra de Johnny MacArthur. Uma das coisas que sempre deixaram o Leno meio irritado é que as pessoas achavam que ele era um cara só vinculado à Jovem Guarva, só vinculado àquelas músicas mais simples, mais romantiquinhas, como ele mesmo chamava. E não como um vanguardista, um cara que estava fazendo coisas diferentes. E ao se associar ao Raul Seixas para compor essa obra, as pessoas no futuro achavam que tudo era mérito do Raul. E, na verdade, o Raul estava começando naquela época, né? Quem teve as ideias, quem fez realmente toda aquela concepção musical de um trabalho diferente foi o Leno. E é isso que ele queria deixar claro quando mandava as mensagens para a Lucinha para fazer esse documentário. Uma coisa que eu queria dar uma correçãozinha era o negócio do Raul. O Raul, quando entrou no vídeo-opera de Johnny MacArthur, isso é uma coisa que os fãs dele não querem aceitar. O careta ali era ele. Eu já estava na frente ali em 70. Eu que bolei o disco todo, capa, letras, arranjo, sentado no arco-íris, foi eu que fiz a música. Fiz a metade da letra, pedi para ele terminar a letra. Aí ele adorou. Foi a vez que ele falou, pô, primeira vez que eu boto minhas ideias para fora na letra e tal. E o pessoal acha que não. Acha que eu que era o caretão ali de música da Lívia, com a Lívia, romântica. E ele que ensinou. Não foi. Eu vou começar a falar a verdade, entende? De uma forma elegante e tudo, mas... Sempre deixei um registro que era a realidade. Já teve gente que escreveu, fã dele, já escreveu na internet, videobra de Johnny MacArthur. Um disco de Raul, sem Raul. Ah, está brincando, né? Eu botei meu cu na reta, fui censurado, bati de frente com a gravadora, porque eu não acreditava, tudo, para depois botar a coisa na... Claro que ele ajudou, ele ajudou com muita empolgação, tocou violão, terminou algumas letras comigo. Não. Mas a história é outra. Bom, enquanto a Lucinha e o Leno estavam trocando figurinhas para fazer o texto do que seria esse documentário, ele acabou piorando um pouquinho o seu estado de saúde e a última vez que ele conversou com a Lucinha foi no dia 26 de novembro de 2022. Naquele momento ele disse que não estava se sentindo legal, que ele ia se internar no hospital e que na volta voltariam a tratar sobre o texto do documentário. O problema foi que o Leno nunca mais voltou do hospital. Ele viria a falecer pouco mais de dez dias depois, no dia 8 de dezembro de 2022, e essa ideia acabou ficando para lá. A Lucinha fez o texto, terminou o texto, contando a vida dele, e esse vídeo nunca foi realizado. Então, a pedido da própria Lucinha Zanetti, a gente vai ter a honra de humildemente tentar fazer esse documentário, realizar esse último desejo do Leno, que era justamente realizar um documentário sobre a trajetória dele, mostrando não só o seu lado de jovem guarda, mas também o seu lado de compositor, de autor de vanguarda, que era o que ele queria realmente ser reconhecível. Então, eu queria falar para vocês que a gente está começando a produção desse documentário com muita vontade, com muita determinação, com muita responsabilidade de fazer alguma coisa à altura do talento e da obra que o Leno deixou. E em breve a gente vai ter esse documentário aqui no canal, A Última História Contada por Leno. Uma biografia sobre o Leno, sobre a sua vida, sobre a sua carreira, que ele pediu para que se chamasse Leno, A Vanguarda da Jovem Guarda. Muito em breve, nesse canal do YouTube, perto de você. Tão pobrezinha, ela mora num barracão E todo mundo quer magoar seu coração Pobre menina, não tem ninguém Não tem ninguém Pobre menina, não tem ninguém Obrigada 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 Obrigada